E aí galera, tudo bem, tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal! Hoje eu não tô aqui sozinho, quem tá aqui comigo é minha amiga Júlia! Tudo bom? Tudo bom? Seguinte galera, se vocês já são amarelão, já deixa o like com o dedão! E quem não faz parte dos amarelões ainda, é facinho! É só se inscrever agora no canal e marcar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, ok? Hoje eu tô aqui no Roblox com a minha amiga Júlia pra gente abrir um montão de Lucky Blocks! Eu tenho aqui Lucky Blocks azul, Lucky Blocks rosa e Lucky Blocks amarelo! Você também pegou, Júlia? Eu vou abrir só a rosa! Xiii, mas aí você vai ficar com pouca coisa? Ai, mas eu quero abrir a rosa! Tá bom, você que sabe! Esse fatinete aqui, a Júlia acabou de ganhar dentro de... Eita! Você soltou um ainda, o que é isso? É fumaça! O que é isso? Você soltou um, Júlia! Soltei, soltei! Eu não acredito que você fez isso, Júlia! Perto de mim, Júlia! Ok, agora, Júlia, a gente vai abrir nossas Lucky Blocks! Corre, tem que ter um menino vindo aí! Corre, corre, corre! Tem uma pessoa vindo! Pra começar a abrir as Lucky Blocks agora, eu vou abrir a minha cor preferida de Lucky Blocks, que é a amarela! Vamos ver o que vai vir pra mim, Júlia! Ah, quero saber! Tchan, tchan, tchan! O que veio? Veio, o que é que veio? Opa, ganhei! Ganhei o escudo? O que é isso? O escudo tá nas suas costas, ué! Que maneiro! Olha que maneiro! Ah, esse bicho quer brigar? Eu quero, eu quero! Ele quer brigar comigo, Júlia! Eu vou abrir a minha preferida, então, Radão! Júlia, ele me matou! Ih, matou-me eu! Eu vou pegar outra Lucky Blocks, vou voltar lá, vou pegar ele! Ai, ele quer me matar! Cuidado, cuidado com ele! Eu vou fugir de patinete! Eu vou agora, abri outra Lucky Blocks, ó! Eu perdi meu patinete? Xiii, quando morre, perde tudo! O que é isso? É veneno? Nossa! Júlia, eu tô veneno... O que? Tô meio veneno, acho que eu tô invisível! O que aconteceu comigo? Eu tô cinza! Cinza? Eu tô cinza, Júlia! E agora eu ganhei... Não acredito! O que que eu ganhei? Nossa, eu ganhei uma cadeira com foguete, Júlia! Olha que maneiro! Você não tem uma cadeira assim! Você não tem! Ah, eu vou abrir aqui uma rosa! Então eu vou abrir também uma rosa, vamos ver! Meu veio uma trombeta! De raro! Veio nada no meu! Não veio nada? Xiii, a sua opção! Fica aí, Júlia, fica aí! Ó! Eu ganhei uma boneca! Você ganhou uma bonequinha? Então toma! Eita! A boneca explodiu! Foi a que explodiu! Ai, não! Eu ganhei minha boneca! Já era, perdeu! Júlia, eu acabei de ganhar, sabe o que agora? Uma motinha! Eu acho que isso é uma moto! Pera! Sério? É uma moto pato! Eita, cara! Que moto fria! Que legal, cara! Vem cá pra você ver! Vem cá pra você ver! É? Minha moto só gira no... Pera aí, pera aí! Eu tô pegando outras dark blocks porque as minhas é... Eu não consegui pegar pra isso! Pera aí! Minha moto é muito ruim, Júlia! Tá rolando! Não, não! Eu tô com saudade do meu patinete! Júlia, eu caí até agora... Ah, mentira que eu pedi minha cadeira! Nossa! Eu vou abrir uma outra rosa! Vamos ver! Eu vou abrir também as minhas duas rosas primeiro, então! Já que você tá abrindo a rosa! Que é isso que eu ganhei? Eu ganhei um míssel! Será que se eu mirar assim? Eu ganhei uma espada de fogo! Júlia, olha que legal! Olha ali! Tá vendo ali onde tá o zumbi? Olha que maneiro, ó! Olha o que vai acontecer com ele! Eu mirei ali e eu acho que vai cair míssel! Ó, tá caindo um míssel nele! Vai cair míssel! Nossa! Ué, já caiu? Deixa eu ver! Eu acho que sim! Ué, pra mim aqui não caiu, não! Deixa eu ver, deixa eu ver! O zumbi tá querendo vir! Eu vou abrir o tal block! Ai, me mataram o rosa! Eu tô me matando! Olha, eu tô ficando brava! Ó, eu vou abrir todas as minhas luck blocks agora! Porque eu quero que venha sorte pra mim, Júlia! Eu acho que eu tô vindo com muita zá só pra mim! Ah, eu também! Eu tô ficando com muita zá! Ai, tem um menino me seguindo! Socorro! Ah, joguei! Eu posso abrir na minha base pra ninguém me matar? Hã? Eu posso abrir na minha base pra ninguém me matar? Pode, mas eu queria ver o que você ia ganhar! Eu tô abrindo aqui, calma! Eu vou abrir tudo em uma foca! Nossa, Júlia! Ganhei uma foca! É sério? Ganhei! Será que eu mando o Felipe Neto? Eu ganhei uma pizza, Azul! Olha! Uma pizza? Mentira! Olha! Eu quero, eu quero, eu quero! Uma pizza! O que essa pizza faz? Só come? Eu tô com... Você vai engordar! Vai ficar gordinha! Ó, Júlia! Eu ganhei uma foca! Que isso! Eu também quero voar! Eu tô voando! Eu ganhei um coelho! Olha que legal! O que será que esse coelho faz? Socorro! Eu fui embora com o balão! Eita! Volta aqui, Júlia! Volta aqui! Que isso! Será que eu vou poder voar? Nossa! Júlia! Eu tenho um cavalo voador! Meu Deus do céu, Júlia! Socorro! Você tá difícil aí, olha só! Toma essa! Toma essa! Não, não! Não, não mata o meu cavalinho! Não, Júlia! Eu vou tirar! Vem cá, vem cá! Eu vou dar o nome pra ele! Ele vai ser o... Ai! Sai, Júlia! Ah, não, Júlia! Tá muito mal! Não, 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 não! Ih! Ué, cadê você? Eu morri! Meu coelho te pegou? Foi teu cavalo, maluco! Ah, viu? Viu? Mexe comigo! Meu coelho me defende, ó! Tá de bobeira! Deixa eu ver o que isso aqui faz! Coelho? É, tem um coelho, olha aquele aqui no chão! Ganhei um coelho! Nossa! Caramba! Eu adoro isso! Agora tô curiosa pra saber o que isso aqui faz! Eu ganhei outro balão! Que isso? É uma lanterna? Ah, é um microfone! Mano, eu tô cantando, Júlia! Vou cantar a música pra você, ó! Gente, eu saio de casa, minha mãe me disse! Olha o meu coelho! Ih, meu coelho tá te atacando! Corre, Júlia! Corre daí, Júlia! Não, não! Coelho, sim! Meu coelho! Pera, como é que eu chamo ele? Como é que eu chamo ele, Júlia? Vai embora! Não mata ela não, tadinha! Ai, meu Deus! Já era, Júlia! Eu já sei aqui, ó! Hehe! Pera, eu tô indo muito longe! Muito longe! Xiii! Eu quero aprender a pilotar meu cavalo! Eu não tô conseguindo, Júlia! O meu balão é muito forte! Eu não consigo... Olha isso! Ai, o menino! Vai me bater! Ai, filho da mãe! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Toma aí esse redemoinho, então, bubão! Toma aí, bubalhão! Ah, otário! Eu tô invisível! Cadê você que eu não tô te vendo? O coelho tá correndo atrás de você? Ai, coelho... Agora eu tô te vendo, agora eu tô te vendo! Pera, como é que eu tiro as coisas aqui? Tá me vendo, tá me vendo! É, você tá voando... Uai, cadê você? É, eu tô atrás de você! Eita, agora eu tô te vendo, tô te vendo! Fica aí, fica aí dentro do círculo verde pra você ver a surpresa que eu vou... Vai ter pra você ali, Júlia! Fica ali! Ah, não! Eu não! Sai embora! Eu quero... Ó, Júlia! Vamos se juntar pra gente tentar pegar aquele menino que tá tentando matar a gente, ó! Ele tá bem ali na frente! Cadê ele, cadê ele? Vamos se juntar! Ele tá lá! Ele tá ali, ó! Invisível ali, Júlia! Pega ele, pega ele, Júlia! Calma, calma! Eu fiquei vermelho sem camisa? O que é isso? Ó, eu vou tacar o redemoinho nele! Ó, Azor, para aí, para aí, parou, 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 pera, pera, pera! O quê? Pera aí, pera aí, pera aí! Pera! O que foi? Ai, ei! Isso machuca! Parece que era brinquedo! Você comeu o taco, é um taco! Comi o taco? Não, eu tomei e foi um tiro na base, isso sim! Isso aí tá tudo! Agora, conhece meus amigos, o Fura-Fura, cão! Não! Não! É, vem! Atira em mim, para você ver, atira! Eu vou chamar meu coelho de novo, hein! Você tem... Ó, eu tive muito ansiosos no Q-Block, você veio pegar uma coisa boa e você já era! A única coisa ruim que veio para mim aqui, Julia, foi esse... Acho que foi essa foca, que não faz coisa nenhuma! Nossa Senhora! Nossa, aqui veio um olho para mim! Vem um olho? Um olho! Que noiveira! Tem um cavalo, o que é isso? Um cavalo morreu! Eita, eu te ganhei um cavalo e o cavalo morreu, Azor! O que é isso? É uma arma de meleca! Vem cá, Julia, para você ver o negócio! Vem cá, para você ver o negócio! Eu não quero ver nada! Olha aqui, olha aqui! O quê? Eu ganhei uma placa! Uma placa? É igual no YouTube? Não, é uma placa do camelô! Deixa eu ver! Zombies... Ah, placa de zumbis! Ó, zumbis são pessoas também! Não é? Não é? Então, quer dizer que você é amiga do zumbi? Eu? Eu? Eu não sou amiga... Não, só não! Se você fosse amiga do zumbi, eu te mando agora pelo lado! Eu tô tocando guitarra! Eu tô tocando guitarra! Vai, você toca guitarra e eu canto! Vai, um, dois, três e... Vamos montar uma banda, Julia! Vamos montar uma banda! Não, aqui, ó! Razor, razor! O quê? O quê que é isso? Sei lá! É um olho! Você tá se... Que nojo! Ei, sabe o que tá aparecendo? Um olho no slime! Tu tá grudado em mim! Eu tô grudado não! Pra mim tu tá! Ué? Você tá bugadona! Fica aqui dentro desse círculo que eu vou desgrudar! Eu não! Ah, desbugar, né? Aham! O que tá acontecendo? Eu tô presa! Eu tô presa! Você tá presa? Eu não sei o que tá com a mim, mata a razão que eu buguei! Então tá! Você vai partir agora dessa pra pior! Ih! Xiii! Meu, eu sou do azar com essas Lucky Block! Eu pego pizza! Eu pego olho! Sei lá o quê! Ó, o moço tá tentando me atacar! O nome dele é... Sebastian! Como é que é o nome dele? Sebastian? Nossa, eu peguei uma moto, Razor! Pegou uma moto? Peguei duas motos! Deixa eu dirigir! Não! Ah, não vou deixar! Não, não, não! Meu furacão vai pegar! Quase me pegou! Olha! Olha eu de moto! Ah, ele tá correndo! Ele tá com medinho! Ah, eu caí lá embaixo! Júlia, vamos fazer agora uma disputa! Razor! O quê? Eu peguei a moto aí! Eu caí lá embaixo com a moto! Peguei a moto! Ai, não! Droga! Eu trouxe... Eu selecionei o missão ali em cima do menino! Vamos ver se ele vai ficar parado! Ah, ele foi! Correu! Não corre! Você não vai correr? Toma aqui! Toma! Toma! Segura essa! Pronto! Meu redemoinho pegou ele! Caramba, esse poder aqui é muito forte, Júlia! Muito forte! Ó, eu quero que a galera que está assistindo em casa comenta aqui embaixo qual foi o poder que vocês mais gostaram desse vídeo aqui! Cadê você, Júlia? Vamos batalhar, Razor! Vamos batalhar, vamos batalhar! E quem perder vai ficar devendo um açaí... Outro açaí, porque você já tá me devendo já um montão! Um hambúrguer, um hambúrguer! Um hambúrguer? Então tá bom! Eu já tô com um monte de açaí mesmo pra mim ganhar! Vem pra cá, vem! Ah, é... Ah, é... Vem pra cá, vem! Vem pra... Vem, vem! Não, eu não vou não! Vem cá! Vem cá! Eu tenho um presente pra você, ó! Eu tenho um amigo... Eita! Não, 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 não! Não! Eu vou perder meu presente! Não! Não, 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 não! Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar! Cai, cai, cai! Não, 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 não! Ah, é? Eu tenho um skate! Olha meu skate! Não! Galera! Eu ganhei da Julia de novo! Quase que eu perco, hein? Mas é o seguinte, pessoal! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, não esquece de avaliar com o gostei, porque é muito importante! Não esquece de passar na descrição do vídeo e me seguir em todas as redes sociais! E passar lá também, lá no canal do Julia pra vocês conhecerem, ok? E é isso! Um grande abraço! Fiquem bem! Valeu! Falou e fui! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau.